Atriz da Globo, Thaís Araújo, que fez o L, está ansiosa para a estreia do seu novo filme, pede ajuda dos patriotas para comprar ingresso e lotar os cinemas. Teve o seu convite rejeitado e vejo o que aconteceu. Meus amigos, se o artista faz o L, você apoia ou você boicota? A Thaís Araújo faz parte do elenco do filme O Alto da Compadecida 2, que vai ser lançado em breve nos cinemas. E esse filme está recheado de artistas lacradores. Mas a Thaís está pedindo a sua colaboração, o seu apoio, aquela forcinha, aquela moral para comprar o ingresso e lotar os cinemas. Ela disse que nesse momento é momento de união. Ela não quer divisão do povo brasileiro e disse para você apoiar a cultura. Mas o negócio não está dando muito bom para o lado dela não, hein? Olha isso! A Thaís Araújo está muito feliz e motivada para a estreia do filme O Alto da Compadecida 2. Ela que interpretará a Virgem Maria, compartilhou em sua rede social a música tema da sua personagem, cantada pela lacradora Maria Bethânia. A Thaís Araújo, que declarou seu apoio a Lula, é totalmente contra a direita. Mas ela disse que o Brasil é um país democrático. E nesse momento, é um momento de união do povo brasileiro. Ela não quer divisão. Ela quer que você compre o ingresso e lote os cinemas na estreia do Alto da Compadecida 2. Se você é da direita, se você é da esquerda, não importa. Ela quer que você apoie a cultura. Nas redes sociais, os patriotas não caíram na lábia da Thaís Araújo e disseram que vão boicotar. Agora eu quero saber a sua opinião que é muito importante. Você gastaria o seu dinheiro suado para comprar ingresso e assistir o filme da Thaís Araújo na sua cidade? Ou se depender de você, os cinemas ficarão vazios? Deixe uma curtida, divulguem e deixe a sua risada nos comentários.